E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Como vocês viram aí no título do vídeo, eu trouxe mais um reagindo E dessa vez é um reagindo, a nova música, o novo clipe do Kevinho com a Simone Simaria Pra quem não sabe, eu sou muito fã da Simone Simaria desde o Forró do Moído E sou muito fã também do Kevinho, então eu tenho que fazer esse react, cara, eu tenho que fazer esse react Eu também fiz um react do novo clipe do Lucas Lucco com o Pablo Vitale Então se você não viu, vai estar aqui no card ou no primeiro link da descrição Se você não viu, passa lá e assiste porque também ficou muito legal Vamos reagir ao mais novo hit do verão, hit do outono, hit do inverno, assim como o Kevinho fala, né? Então chama, fio! Vamos pro vídeo, vai! Ah, tô esperando há muito tempo essa música, velho Ah, o vídeo já começa com a escola em intro Ai, eu gostei desse macacão dela Ele enxerga o que é isso aqui que eu tô entendendo, não é um... Ah, tem um... um geradinho, né? Depois da meia-noite é filme com censura Já imaginam o que rola, né? Depois da meia-noite é filme com censura Tá cumprimentando, né? Dando um queixinho Meu Deus, olha aqui a roupa dela, velho A roupa da Simone Super quente, caliente, viu? Coleguinha chama Adorei Ah, eu tô vendo essa parte Ah, que maravilha Eita, rapaz! A Simone está arrasando com essa roupa A primeira roupa que ela entrou, aquela branca, um macacão Acho que é um macacão Eu não gostei muito, não Minha opinião Mas essa preta aqui, rapaz De renda Quais mostrando o peito dela? Eita, a Simone é bonitona Nessa parte aqui Olha Na minha opinião Ele devia ter falado aquele famoso Chama, filho Devia ter falado chama, viu? Chama as coleguinhas, filho A minha colega é muito bonita, velho Eu adorei essa parte Depois da minha noite É filme com censura Gente, assim, filho Gente, assim, filho Eu não entendi, não, o lugar que eles estão aqui Mas tudo bem, né? Vamos lá Parece um teatro Uma casa chique Adorei essa parte Adorei essa parte Olha o hit do canal Com certeza A Simone tá tipo Como é que os cachorros fazem assim? Sei lá É pimbada que os cachorros fazem? Sei lá que diabém Simone tá tipo Uma pimbadinha assim Na cima Tô com vontade de sarrar Ah, essas caras que eles fazem Muito merda Isso é hit É uma delícia Que é vídeo É uma delícia Acabou? O que é isso? Acabou já Acabou? Como assim? Gente, esse povo tem que aprender a fazer Músicas e clipes mais demorados Não gostei A música só 2 minutos e 56 segundos, amigo Olha, só tenho uma coisa a dizer sobre esse clipe É hit do carnaval Com certeza, fio Outra coisa que eu quero dizer É que uma coisa que eu não gostei Que eu falei no meio do vídeo É que ele não falou Chama, fio Em nenhum segundo Pelo menos eu não escutei Um dos charmes do Kevin É falar Chama, fio Enfim, eu gostei demais do clipe Muito show O Conte Zila arrasa nos clipes, né? Eu também não entendi muito bem Aquela parte Aquele cenário Eu acho que é uma casa chique Ou é um teatro Pra mim, parecia um teatro, né? Que eles entram Faz as fotos das coleguinhas e tal No caso, o Kevin é o fotógrafo, né? Com certeza Essa música vai ser hit do carnaval Com certeza Eu gostei muito E se você gostou também Deixa aqui nos comentários O que você achou Dessa nova música do Kevin Com a Simone Simara Ficou? Na minha opinião Ficou top Sabe o que é top, fio É top O que ficou top Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse react Mais um react aí, né? E se você quiser mais aqui no canal Deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa o like aqui nesse vídeo Porque o seu like é muito importante Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Assiste meus outros vídeos Se você gostar Se você se identificar Se inscreve aí Vem fazer parte da Tim Lari Tamo quase com 10k, velho É isso aí Se inscreve Deixa o teu like E se quiser mais react Deixa aí nos comentários Tamo junto É nóis Um beijo da Lari E até o próximo vídeo Tchau I'm like Oh God Oh Oh my God Bitch, I run the game Y'all just commentate from the side I'm like Oh God Oh Oh my God Everything I do You know I do it for the squad I'm like Oh God Oh Oh my God Bitch, I run the game Y'all just commentate from the side Tchau